ainda tivemos aquele gol dos famigerados 3 centímetros anulado que é outro assunto que eu gostava de debater, porque eu acho que é completamente vergonhoso e que qualquer dia acabam com o gol. Já em casa já tinha falado com o meu filho, mais vale acabarem com o futebol porque isto não é nada peço imensa desculpa, sou totalmente contra o VAR, sempre fui desde que inventaram o VAR é uma coisa que a mim não, se calhar porque venho de outros tempos e venho de outro futebol muito mais agradável e eu acho que o VAR está a tirar muita coisa que dava ao futebol outras coisas diferentes, ou então estão a usar muito mal o VAR, podiam utilizar o VAR se calhar para lances de muita, muita dúvida mesmo porque lances de 3 centímetros acho que é completamente vergonhoso só isso Achas que devia haver uma margem de erro Completamente, aliás para mim o foro de jogo, já disse isto várias vezes para mim o foro de jogo só devia ser foro de jogo quando o corpo do atleta está totalmente fora de jogo não me venham cá com o pé, com uma mão com um braço, com uma unha isso para mim não é nada isso para mim é uma vergonha e é impossível estarmos cá que é dia o futebol já é muito complicado em termos de treinadores cada vez querem fazer isto mais um jogo de xadrez depois se estão a introduzir estas coisas assim da tecnologia ao pormenor ao sentimento às linhas isto cada dia parece Playstation isto já não é futebol isto é uma o que é isto? tu olhas assim tu achas que se pode marcar um fora de jogo quando o jogador tem metade do corpo metade não totalmente do corpo em jogo isto não é nada isto é matar o jogador é matar o futebol é um golo que se anula e o futebol vive de golos e imaginemos que isto era um golo decisivo podia dar um campeonato ou podia dar uma final o que é que ia acontecer? e como é que se pode anular um golo destes por 3 centímetros? estamos a brincar para mim o fora de jogo ou está o corpo todo ou então não é fora de jogo mas estamos a dizer isto isto é a minha opinião eu sempre fui controvar e sobretudo reverter-se uma decisão porque aqui completamente o futebol já validou o golo e foi revertida a decisão por estes 3 centímetros temos VAR temos VAR há 3 anos certo? há 2 há 3 sim acho que este é o terceiro ano acho que este é o terceiro ano há 3 anos temos VAR o futebol existe há 100 anos há mais de 100 anos o que era feito do golo com a mão do Maradona que história é que se teria perdido o que era feito do golo de vários golos que não vale a pena falar de pernores ainda há dias estava a ver aqui um resumo do Galatasaray-Real Madrid do jogo para a Supertaça Europeia em que o Jardel faz o segundo gol do Galatasaray e estava fora de jogo se fosse hoje era fora de jogo ao centímetro mas como não havia na altura passou o que era feito na história de alguns clubes são anelados golos e momentos destes por 3 centímetros e 1 centímetro e 4 centímetros e 15 estamos a brincar isto é ridículo isto é ridículo e estão a matar o futebol por causa disto há situações em que o VAR atua se calhar atua bem e se calhar faz algo mas agora a atuação do VAR total no global para mim é muito prejudicial ao futebol Sim porque acho que é preciso pensar-se aqui em várias coisas mesmo que se considere a máquina infalível que mesmo isso será muito perigoso mas mesmo que se considere a máquina infalível eu tenho muitas dúvidas que a máquina VAR seja infalível o ser humano que a utiliza não é infalível não é infalível exatamente e lá está aquele frame como muitas vezes falam aquele frame aquele milésimo de segundo mais para a frente mais para trás define tudo e o futebol é uma coisa que é milésimos é tudo muito rápido estas desmarcações são tudo muito rápidas e não só de mim estar a marcar um fora de jogo destes por três centímetros uma coisa é estar o corpo todo tem que estar o fora de jogo o corpo do atleta tem que estar todo fora de jogo porque se tiver um pé ou uma perna isso não é nada havia jogadores antigamente que eram peritos em sair da linha de fora de jogo havia por exemplo o Inzaghi o Inzaghi fazia montes de golos a sair no limite do fora de jogo esse jogador hoje se tivesse 100 golos na carreira se fosse hoje tinha 10 porque 90 eram anulados não é nada mas isto é acabar com o futebol acabam com a alegria do futebol acabam com depois discute-se antigamente discutia se estava fora de jogo não estava nunca ninguém sabia ficava o erro humano pronto acontece hoje não hoje discute-se o erro de fato e depois discute-se o erro do VAR se foi ou não foi discute-se duas vezes a mesma coisa então o jogo parado 5 minutos 3 minutos psicologicamente mata uma equipa mata um jogador mata tudo mata o futebol mata tudo pronto a minha opinião sobre o VAR é simplesmente esta mata sobretudo aquilo que é a essência do futebol está-se a esperar 7 minutos para se perceber se é o golo ou não pelo amor de Deus a pôr em linhas e setas e ir ao bico da bota e ao cotevelo e à unha por amor de Deus isto é futebol futebol tem 100 anos 100 anos que já existe o futebol é feito disto somos humanos e o futebol é bonito é assim uma coisa é para analisar situações gravíssimas que há erros gravíssimos toda a gente vê é uma coisa agora assim nunca ninguém ia saber na vida se eu estava 3 centímetros se eu estava 10 se eu estava 15 aquilo é impossível de ver e já é a segunda vez que acontece o futebol é a segunda vez que acontece por 3 centímetros e há de chegar o dia que vai ser por 1 centímetro vai ser por 1 vai ser por 1 e se calhar por 1 milímetro qualquer dia 1 milímetro vai chegar ao porto se as pessoas que estão no VAR se forem tendenciosas e tiverem alguma coisa que prejudicar o porto já está aqui já agora mandar um grande abraço ao ao à casa da produção exatamente isto não é nada e este do Taremi ainda é pior do que este porque este do Taremi o corte do Taremi está claramente atrás do defesa este aqui for o mesmo ao pormenor é impossível marcar o Foro isto não existe eu vou ser sincero eu fico louco quando vejo estas coisas não é só no Porto se fosse no Benfica ou no Sporting ou no Real Madrid peço exatamente a mesma coisa isto não se admite eu vou ser então